Musão, Musão, Musão Hot Adventure Alô, alô Brasil, negada! Oferecimento de sabonete floral, use floral e abraça a vontade Antena Parabólica Centro e o Brasil se liga aqui Pitou, a mania de brasileiro em Pequim Massa Cosméticos agora com Tera Silk Orquídea Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue Ao persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado Atenção, de volta aqui de Pequim, uma vez de 20 anos aqui no Megal Tem aqui mais uma base de 2 bilhões de pessoas Estamos com o nosso tradutor, Rafael Rafael, tudo bom, Rafael? Oi, tudo bom Rafael é o nosso tradutor especial aqui em Pequim Né, agora, Rafael, diga seu nome mesmo, seu senhor, Rafael Tchitzhu Tchitzhu Repita Tchitzhu 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 Tá certo Quase, a senhora errou porque caiu umas duas letras aí, não foi? Caiu muito mais, caiu muito mais Rafael, onde é que a gente está aqui? Uma parte bem antiga de Pequim Hoje é feriado, explica mais aqui para quem está ouvindo em casa, lá no Brasil É, olha, a gente está numa rua bem antiga e foi restaurado semana passada e abriu a rua ontem As arquiteturas são, assim, tradicionais Bem tradicionais, aqui perto é a Praça da Paz Celestial, né? É, isso Verdade Aqui funciona, quando está aberto o que aqui? Comércio? É, tem comércios, tem restaurante e tem tudo aqui Tudo funciona aqui, parte de comércio, restaurante É uma rua enorme aqui que tem de um lado e do outro estabelecimento da China antiga Rafael, que já morou dez anos no Brasil, não é isso, Rafael? Vamos passear aqui e levar para você no Brasil, hoje é o dia da abertura das Olimpíadas de Pequim Tudo o que está acontecendo nesse ponto turístico, perto da Praça da Paz Celestial Rafael, você me ajuda a traduzir o que foi? Você me ajuda a traduzir, o chinês, eu lhe ajudo a traduzir o que o Licurgo fala O homem da voz, o homem da voz Ô Tony, rapaz, mudando de assunto, eu estou lhe vendo, assim, com a cara um pouco abatida, preocupada Foi o cansaço do Brasil até aqui, Pequim, foi? Com esse tempo todo, eu estou aqui sem ter notícia, como Dona Tela está lá passando Que é aquele dog na realidade Dona Tela da novela? Dona Tela da novela Tô Tosni, é só você se ligar na Antena Parabólica Century Aaaaah Na Antena Parabólica Century, você pega mais de trinta canais no seu televisor É verdade É claro, muito mais informação, diversão, cultura Pra isso, você manda instalar uma Antena Parabólica Century na sua casa E olha, tem mais uma novidade, viu? É sobre a nova TV Century Aaaaah É uma tecnologia que só a Century tem TV Century Pegue logo a sua Você encontra a TV Century em grandes redes de lojas no Brasil Century, o Brasil se liga aqui Uh, em Pequim, viu? É que a gente está de volta aqui de Pequim nessa Olimpíada Desorientando os orientais Êêê!